Ninguém está preparado para a morte de um parente. A dor da perda é uma cicatriz que demora a curar. E nesse tempo a gente passa pelas fases do luto. Você sabe quais são? Por que é necessário esse processo? Assista ao Saiba Mais e entenda. Participe com a gente. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Então espera sua dúvida. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri